Fala pessoal, é Manuel do canal Mano Guitar, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você chegou aqui nesse vídeo querendo saber qual é a distância correta para fazer a medição com esse termo digital, ou se você chegou aqui querendo saber qual é a temperatura mínima e a máxima que esse termo digital ele consegue medir, ou se você chegou querendo saber quantas pilhas coloca aqui, ou qual é a tensão das pilhas, onde coloca as pilhas, ou se você quer saber o que é que cada botãozinho desse faz, o que é que aparece aqui no display, o que são todas essas informações, então eu já digo a você que esse vídeo não é para você. É mesmo, é? Assista esse vídeo que está aparecendo aqui no card, porque esse sim é o vídeo que está mostrando tudo isso. O vídeo de hoje é mostrando como configurar o termo digital. E aí, se você veio aqui querendo saber como configura, porque é lógico, antes de fazer a medição você tem que saber configurar, então esse vídeo é para você, então se liga aí, depois da vinheta que a gente vai mostrar tudo para vocês, beleza? Bem pessoal, termômetro infravermelho sem contato, termômetro digital, e hoje a gente vai mostrar como é que configura ele. Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui você tem o botão setup, que é o da configuração, você tem o botãozinho de mais e de menos, que é para passear aqui dentro do menu de setup. A primeira coisa que você tem que fazer é ligar o termômetro, você pode ligar aleatoriamente ou pode fazer uma medição, né? Vamos lá fazer aqui. Beleza, está dando aqui 36.5. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, vou ligar o flash porque não está dando para ver. Ou deixa eu ver aqui se dá para... Pronto, veja que apareceu aqui, ó, body temp, né? Vamos ligar de novo. Body temp, beleza? Temperatura corporal. Mas esse termômetro ele não vê só a temperatura do corpo, ó. Se você apertar aqui, ó, em setup novamente, ó, veja que agora apareceu aqui, ó, object temp, que é a temperatura do objeto. Então, esse termômetro, tanto ele pode medir a temperatura de um objeto, como ele pode medir a temperatura do corpo, bastando você clicar aqui uma vez em setup, ok? E se você apertar aqui no mais uma vez, o que é que acontece? Eu vou apertar uma vez. Veja que agora ele vai ficar mostrando, ó, e cada vez que eu apertar, ele vai ficar mostrando as medições que ficaram gravadas aqui na memória. Você tem como gravar aqui 32 medições. Se você apertar o mais, você vai se aproximar da última medição. Se você apertar o menos, você vai voltar para outra medição aqui, ó. Beleza? E se por acaso você quiser limpar, né, essas medições, então você vai apertar o mais aqui, ó, e segurar, ó. Aperta o mais, vai aparecer CLR, que é Cleaner. E veja que agora, ó, limpou todas as medições, ó. Não tem mais medição, ó. Tá tudo zerado. Beleza? Então, quando você quiser zerar, resetar aqui as medições da memória, é só apertar e segurar por alguns segundos o botãozinho mais. Se você apertar o botãozinho menos, o que é que acontece? Veja que agora ele habilitou o ícone do alto-falante. Então, cada vez que você apertar agora, veja que vai fazer um bipzinho. Tá certo? Se você quiser desabilitar, é só apertar o menos, veja que vai ficar off e agora não tem mais som de nada. Tá vendo? Tranquilo? Se você apertar e segurar Setup, o que é que vai acontecer? Vou apertar e vou segurar. Na posição, no modo Body Temp, tá certo? Vou apertar e segurar no modo Body Temp. Vai aparecer F1, vai piscar aqui, ó. Olha, isso aqui, até onde eu entendi, é tipo a tolerância da medição, que você vai dizer aqui para o termômetro. Se você apertar o menos aqui, veja que vai ficar negativo. E ele pode ir até 3 aqui, 3 negativo. Se você apertar o mais, ficar apertando, ele vai até 3 positivo. Então, eu entendo que isso é a tolerância da medição. Ou seja, ele mede, vamos dizer que ele mediu aqui 36, mas você pode dizer para mais ou para menos. Então, é 0,5 graus Celsius para mais ou para menos. Então, se deu 36, a medição, ela pode ter um erro aí entre 36,5 ou 35,5. Compreendido quanto a isso? Se tiver dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Vamos ligar aqui de novo. Vou apertar novamente e segurar aqui, ó, Setup por alguns segundos. E agora a gente vai apertar novamente Setup para ele ir para o F2. Veja que no F2 já aparece a carinha de quem está com febre, né? E aqui você pode dizer, ó, eu quero que o termômetro entenda que febre é 37,9. Aí você vem aqui no menos, ó. Vamos lá, que nem o instante apaga, né? Aperta e segura. Vai para o F2. Aí eu quero dizer que é 37,9. Eu clico no menos. E assim eu posso ir até o 37, beleza? Eu posso ir aqui até o 37 e dizer que a febre é 37. Ou posso clicar em mais aqui e dizer que a febre é até 39, beleza? A telinha só vai ficar vermelha quando chegar em 39. Mas a gente sabe que febre é aqui, ó. 38 ou 37,9. Beleza? Vou deixar em 38. Se você apertar Setup mais uma vez, o que vai acontecer? Vai piscar aqui, ó, o grau Celsius. Se você apertar mais ou menos, você vai, ó, habilitar Fahrenheit. Que é outra medida de temperatura, mas a gente não usa aqui no Brasil. Então a gente deixa aqui, ó, em grau Celsius. Se você apertar mais uma vez aqui, ele volta para a tela inicial. Uma informação sobre esse modo Body Temp, né? É o seguinte. Se por acaso a medição que apareceu aqui, ela for maior do que 42 graus, vai aparecer aqui a tela vermelha e vai aparecer aqui em cima as letras HI. Que quer dizer High, né? Alta temperatura. Se por acaso aparecer aqui, se a leitura for de 38 graus a 42, ok? Se ela não passar de 42, mas ela for de 38 a 42, a telinha só vai ficar vermelha, dizendo que isso é um estado de febre, tá certo? Se a temperatura medida aqui aparecer entre 37,3 e 37,9, então a telinha vai ficar amarela, dizendo que é para ter atenção, porque você já está quase com febre, ok? De 37,3 a 37,9 graus Celsius. E se por acaso a medição for até 37,3, ou seja, 37,2, 37, 36, alguma coisa, então a telinha vai ficar verde, ok? Dizendo que você está em uma temperatura boa, não é febre, tá certo? E se por acaso a temperatura aqui for 32 graus, né? Até 32 graus, isso aqui vai ficar verde e vai aparecer na telinha aqui LO, dizendo que a medição aqui está sendo a temperatura ambiente, ok? Isso nesse modo aqui, ó, é que está ruim focar. Isso nesse modo aqui, ó, Body Temp. Se você for para o modo Objeto Temp, né? Você vai clicar aqui mais uma vez em Setup e veja que ele foi aqui, ó, para Objeto Temp. Aí já é diferente, né? O que é que vai acontecer aqui, ó? Se você direcionar aqui o termômetro para o objeto, Se esse objeto, ele tiver abaixo de 39 graus, tá certo? A telinha vai ficar verde. Se você direcionar para o objeto e esse objeto, ele tiver entre 40 e 59 graus, a telinha vai ficar azul. E se você direcionar para o objeto e a temperatura tiver acima de 60 graus, Então, a tela vai ficar vermelha, beleza? E isso para a temperatura de objeto. Mas a gente vai utilizar praticamente para isso aqui, ó. Aperta Setup e coloca aqui, ó, Body Temp, que é a temperatura do corpo, beleza? Então, é isso. Essas são as configurações desse termômetro infravermelho. Termômetro infravermelho sem contato, tá bom? Termômetro digital. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se gostou, se tiver alguma dúvida ou algum comentário a fazer, Coloca aqui nos comentários. Deixe o seu like. Compartilha aí se você achar que merece esse conteúdo ser compartilhado. E se não for inscrito, inscreva-se, beleza? Grande abraço e até a próxima. E aí E aí